...do interior agora, em Coari, a base Arpão apreendeu mais de 500 quilos de pirarucu ilegal. O Arquipo Góes estava falando com isso pra gente no começo do jornal, né Arquipo? Agora sim você vai trazer os detalhes. Pois é, Ruth, bom dia pra você novamente e a todos que acompanham agora o Jornal do Amazonas, primeira edição. Pois é, Ruth, na tarde desse domingo, policiais aí da base Arpão apreenderam 640 quilos de pirarucu ilegal, entre produto fresco e seco. Esse pescado aí, ele estava sendo transportado em duas embarcações que saíram da comunidade Paricá e seguiria aqui para o município de Coari, onde seria vendido aí, ilegalmente, dentro de uma embarcação foi apreendido 200 quilos desse pescado e na outra 320. Os dois proprietários aí dessas embarcações, eles prestaram depoimentos no cartório da Polícia Civil, que fica dentro aí da base Arpão. Eles assinaram um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime aí de pesca ilegal. Em seguida foram liberados e vão responder aí a esse processo em liberdade. Agora, Ruth, todo esse pescado apreendido, segundo informações do Major Wallace de Almeida, da base Arpão, vai ser doado a comunidades ribeirinhas aqui de Coari. Agora, Ruth, é importante a gente explicar para quem está em casa que a espécie do pirarucu, ela está em risco de extinção aqui na Amazônia. A pesca dessa espécie, né? Ela é proibida durante o ano todo, com exceção, é claro, das áreas de manejo. Ruth, eu volto com você. Daqui para eu realmente reforçar isso, um peixe não pode. Existe a situação de defesa justamente para preservar a espécie. E aí também fica por parte das pessoas terem a consciência de não comprar um pescado ilegal. Ainda bem que esse tem condições de ser doado, porque existem alimentos que são apreendidos de forma ilegal, que infelizmente nem doados podem ser, porque não tem toda a segurança sanitária. Então, esse pescado aqui que foi apreendido certamente seria vendido por conta da Semana Santa. Agora vai para a caridade. Então, vamos lá.